E eu gosto das primeiras palavras que diz o livro da geração de Jesus. A primeira palavra de Mateus capítulo 1 é livro. Grita comigo, diga livro. Livro. Tá fraco, diga livro. Livro. Pra acordar o irmão que tá dormindo, diga livro. Livro. Livro significa is. A próxima página da sua história é Jesus aparecendo dentro dela. Não, 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 não. Eu vou melhorar aqui pra você entender. Eu não estou dizendo que Jesus não estava na história. Porque desde Gênesis, Jesus tá presente na história. Capítulo 3 de Gênesis, versículo de número 15, é uma profecia messiânica. Em breve, o que vai nascer da mulher vai pisar na cabeça da? Essa palavra está apontando pra Jesus. Jesus não nasce no Novo Testamento. A história de Jesus já foi projetada antes da fundação do mundo. Só que Jesus não aparece em Gênesis. Jesus não aparece em Êxodo. Jesus não, eu falo, não aparece em sentido físico. Não aparece no sentido humano. Jesus não aparece em Deuteronômio. Jesus não aparece em Salmos. Jesus não aparece nos Salmos. Jesus vai aparecer em Mateus, nos Evangelhos. Ele vai aparecer na história. Após quatrocentos anos de silêncio, Jesus resolve aparecer. Eu não estou dizendo que Jesus estava ausente. Jesus continuava presente. Mas Ele não aparecia. Então, a profecia, pra quem tem boca pra dar glória, é a próxima página da tua história, é Jesus aparecendo. Pega na mão de alguém que está perto de você, aperta a mão dele até ele falar em língua estranha. Se não falar, tu enfia o dedo no olho dele que ele acorda. Diga pra ele assim, te prepara. Porque o negócio vai ficar bom. Quem viver, verá. O que Deus vai fazer. É muito grande. Diga, Ele não está ausente. Ele sempre esteve presente. Diga, mas agora, no mês de junho, na tua casa, Ele vai aparecer. Vai aparecer pro teu filho. Se for pra aplaudir, tem que aplaudir com vontade. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja. Você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja bate palma, tem cadeia sendo quebrada. Enquanto a igreja bate palma, tem demônio caindo por terra. Enquanto a igreja bate palma, a bomba gira já saiu. Preto velho foi embora. Tranca a rua, não vai trancar mais rua nenhuma. Se é piloto, já meteu pé. Porque vai ter mudança nessa casa. Jesus vai aparecer pro teu filho. Jesus vai aparecer pro teu pai. Jesus vai aparecer pra tua mãe. Jesus vai aparecer pro teu primo. Jesus vai aparecer pro teu colega. Jesus vai aparecer nessa empresa. Ele sempre esteve presente lá. Mas Ele não se mostrou presente lá. Ele sempre esteve presente na tua família. Mas tem gente que ainda não viu Jesus. Ele sempre esteve presente na vida do teu filho. Mas ele não mostrou ainda para o teu filho Agora te prepara Porque assim como o Saulo no caminho de Damasco Ele viu Jesus aparecer diante dos olhos Jesus vai aparecer para alguém na tua casa Levanta a mão que eu estou sentindo o negócio sozinho Mas estou sentindo Levanta as duas, quem tem juízo Se eu sou profeta para essa noite Antes ainda de terminar esse mês Alguém na tua família Vai viver a maior experiência com Jesus Mas só recebe essa profecia Quem faz aquele barulho Que o diabo não gosta Vai, 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 vai Da glória quem tem Quem tem manda glória Da glória quem pega Quem pega dá glória Da glória quem recebe Quem recebe manda glória Da glória quem tem Quem tem manda glória Jesus vai aparecer nessa empresa Jesus vai aparecer no teu trabalho Jesus vai aparecer nessa rua Quem achou que a tua história Iria terminar com uma página em branco Eu vim dizer Que ele vai começar a escrever na história E mostrar o poder dele Sobre a tua casa Diga pra três pessoas Cada glória que tu dá É um demônio que cai Diz Cada glória vai cair Vai cair Vai, vai cair Vai cair agora Vai cair na tua casa Vai cair na tua família Vai cair na vida do teu ministério Vai cair Só quem pega Dá um pulo da cadeira E dá glória Dá um pulo da cadeira